R$ 6,90 senhora Mas eu não posso fazer agora Você vai pagar que horas? Daqui a pouco Não, tem que ser agora, eu não vou trabalhar de graça não Eu que sei Eu que sei, eu que te levei aqui Tá pago Como tá pago senhora? Tem que... R$ 16,90, eu sabia que ia dar merda Senhora não tem dinheiro? Eu vou te levar de volta e vou cobrar da mulher que pediu a corrida pra você Vai ficar bem mais cara essa corrida Fique quieto, cara Fique quieto Você fica bebendo nos bar aí, fica enchendo o saco da gente que trabalha o dia todo Vai a merda Vai a merda, senhora Eu vou chamar uma viatura pra senhora Chama Pera aí Dinheiro é que? Sá, você vai pagar, né? Ah, tá Então tá bom A senhora não vai pagar? Não, não vou fazer Não, então vamos voltar lá Que aí o preço vai dar a mais E aí quem vai pagar é a Carol E eu vou chamar uma viatura pra senhora agora Tem um policial ali atrás, só um momentinho, viu? Você não vai pagar mesmo? Por quê? Ué, você quer aqui o trabalho de graça? Porque ele vai pra casa O destino é aqui Mentira Ah, pensa só Da puta Você tá me xingando? Tô Tá? Tá me ofendendo? Tô É? Aqui o dinheiro Cadê? Aqui Você é louco Eu vou retardar Eu tô Eu vi tudo Então tá, deixa eu ver o dinheiro É, não tem nada aí Então pega o dinheiro Tá, eu tô calmo Tô esperando Bate em mim não Você acha que eu vou bater na senhora? Eu tô gravando aqui senhora Eu não vou relar a mão na senhora não Deus me livre Senhora, você não vai pagar? Então vai embora Sai do carro Sai do carro Vai morar aqui agora? Não Eu vou andar pra casa Tá tudo aqui Então vai Então vai Puta que pariu Sei porque eu pego essas pontas Tá tudo aqui O que é isso? Senhora, cadê o dinheiro? Então desce do carro, eu vou finalizar aqui Nossa, ridículo Vai tomar no...